Você já pensou que você pode acordar todo dia e fazer download de um programa que te inspire para ser uma pessoa melhor todos os dias? Tem um software aí que vem sendo utilizado e comprovado cientificamente que eu recomendo para você. É bem simples, chama-se gratidão. Você baixa o software da gratidão e começa a agradecer. Acorda agradecendo, não dá trégua para os pensamentos negativos, então sempre que vem um pensamento negativo, você olha para ele, identifica e agradece, agradece. Mas agradeceu o sentimento negativo, o pensamento negativo, uma experiência negativa? Sim, porque aí é um antivírus. Ou você quer ficar reclamando, ou você quer ficar a vida toda embaranhado em programas sem softwares mentais e emocionais que te destroem, que tiram a tua paz. Então, você imagina se nós pudéssemos na escola desde cedo estar educando as crianças, educando emocionalmente, educando espiritualmente, independente de crenças religiosas, mas educar para lidar consigo. Perceber que nós temos uma maquininha de criar pensamentos, de criar realidades e que se a gente está direcionando a nossa energia para aquilo que a gente não quer, direcionando a nossa energia para o medo, direcionando a nossa energia para a raiva, para o ressentimento, para a mágoa, enfim, para o sofrimento, essa maquininha vai lá reproduzir aquilo que a gente acredita. Então, imagine se você pudesse exatamente estar fazendo download de programas de empoderamento todos os dias. Então, isso é uma coisa, inclusive, que eu faço no meu programa diário Despertar Quântico. Exatamente, todo dia é uma programação, todo dia é um software, todo dia é uma ativação. Então, você pode fazer isso. A questão é qual é o tamanho da sua vontade, o tamanho da sua coragem, da sua força. Porque a gente, transformação dói, eu costumo dizer para as pessoas, dói, porque as pessoas estão muito apegadas na zona de conforto. Então, quanto você está disposto a investir em você? Porque a questão é, às vezes, a pessoa está tão apegada na negatividade que ela tem medo de se libertar daquilo. Então, ela está tão apegada ao sofrimento que ela não sabe o que será se ela sair daquilo ali. O convite aqui que eu faço para você, nessa reflexão de hoje, que você tenha a coragem, tenha a ousadia de mudar o software, de mudar a pessoa que você é naquilo que não serve mais, naquilo que é inútil para você e que te faz sofrer. Muitas vezes, uma pessoa com problemas de saúde, com problemas emocionais, e você entender que esses problemas, eles podem ser transformados em oportunidades, eles podem ser dados um novo significado. Então, seja qual for o estado que você estiver, eu convido você a auto-superar-se. Vamos nessa?